Salve, salve minha rapaziadinha, Kaelizinho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Família, no vídeo de hoje, o que é que eu vim trazer? Rapaziada, vim trazer aqui as melhores configurações do Firelight 84. Kaelizinho, quais as melhores configurações você vai tá trazendo aí pra gente? De melhor desempenho? Na verdade, que o jogo já tem um belo desempenho. Um excelente desempenho. Fechou, rapaziada? Então, o seguinte, muita delonga, vamos pra tela aqui do game. Vou voltar aqui. Galera, vocês podem ver que o gráfico é surreal, um gráfico muito bonito. Dentro da partida, vocês podem notar na partida que eu joguei live e tal. Na verdade, gravando. Eu tava usando o gráfico tudo no ultra aqui, ó. Tudo no máximo. Extremo, na verdade. Não é ultra, é o extremo. Galera, é o seguinte, não tem muita coisa, muito o que você fazer. Você vai clicar nas suas configurações aqui, ficou? Venha na aba de geral. Pra você ter uma sensibilidade boa, uma configuração também boa, você vai deixar aqui o padrão aqui. No geral, você vai sempre obstáculos automaticamente em corre, deixa ativado. Número de danos, deixa em soma. Ele vai tá mostrando aí a questão de todos os danos que você der na pessoa, fechou? Soma, que significa exige o dano, exibe o dano total causado. Individual, mostra um número toda vez que o dano é causado. Combinado, exibe os números de dano total, assim como cada um número de dano individual. Então, eu aconselho vocês deixarem em modo soma. Notificações, infe de esquadrão, informações aqui, deixa ativado também. Na aba de gráficos, modo de exibição, eu aconselho você deixar em modo tela cheia. Vai deixar o máximo da sua tela aí. É muito top você jogar com tela cheia, até pra você que faz live, ajuda bastante também. Fechou? Qualidade gráfica, deixa no extremo, deixa puxar bastante aí da sua placa de vídeo. A taxa de quadros, deixe muito alta. Você vê que dá um lagzinho, de vez em quando, deixa em alta. Mas não deixe média nem baixa, eu aconselho vocês a deixar nesse gráfico aí. Porque esse jogo é muito leve e é muito bom também, né? A questão de estilo visual, você escolhe. Eu prefiro deixar no modo padrão. Vou colocar no modo novo pra gente fazer um teste aqui. Dá rendimento aqui. Em modo novo. Teclado e mouse, acessibilidade, rapaziada. Eu tô usando aqui, vocês podem ver. Vou mostrar pra vocês. Capturando de boa tela. Tá. Eu tô usando pra vocês dar uma olhada aqui, ó. 800 de DPI e bio de polling rate. Então, a acessibilidade tá bastante boa. Aqui na acessibilidade do mouse, dentro do game, eu tô usando três. Somente três. Fechado. Três fixado. Beleza? Vou deixar 2.9 porque tava meio que um pouco rápida. Não tava acompanhando 100% dos jogadores. 2.9, deixa aí o 3. Isso varia mais de acordo com a questão da DPI lá do mouse. As configurações de sensibilidade avançadas. Tá aqui a sensibilidade de habilidade tática. O meu tá 100%. Na verdade, a maioria tá 100%. Só o telescópio que tá da 4X, que tá 30%. Telescópio 2.2X tá 60%. O telescópio 8.2X tá 15%. O modo de disparo aqui, a visão padrão tá normal, 100%. A visão de ponto vermelho também. Na verdade, as configurações é mais o padrão que vem. Beleza? O telescópio aqui tá... 4X tá 30%. 2X é 60% e 1% 8X. A visão do motorista tá normal, padrão 100%. O telescópio também, 60%. E aí, vocês olhem aqui direitinho, ó. Dá uma pausa no vídeo pra vocês olharem 100% aí as coisas que tá aqui no... A questão do modo de mira. O meu tá trocar. Tem gente que usa em segurar. Eu preferi trocar, melhor. Modo de corrida, segurar, trocar e auto. Eu deixo em trocar também aí, fechou? O som, eu desativo essa música aqui. Fica meio chata essa musiquinha de fundo aí. Então, desativa as músicas, os outros padrões, efeitos sonoros. Você pode abaixar um pouco aqui e tal. Eu deixo o padrão, não tá me incomodando. Tá uma altura da hora. E os idiomas, se o seu ver inglês, ó. Clica aqui, ó. Nas configurações e na aba de idioma, você coloca em português. É isso, não tem muito o que fazer. Vou dar uma iniciada aqui, ó. Numa partida aleatória aqui. Quatro pessoas. É um jogo, rapaziada, que o seu nível sobe até bem rápido, né. Eu comecei aqui, eu fiquei duas partidas que eu joguei. Já tô level 4. Muito rápido. Bastante rápida. É um jogo, galera, sem consideração. Considerar que é um jogo excelente, viu. Um jogo bastante excelente. Um jogo que você pode jogar aí. Basta no seu celular. Não pode ser tão bom, mas você vai conseguir estar jogando. Não é a mesma coisa do Free Fire, né. Que você joga e trava pra caramba. É um jogo que o FPS fica bastante alto. É um jogo bastante bom. Olha o FPS ali. 98, 100, 104, 108. Aqui no lobby ele vai ficar meio baixo. Mas dentro da partida eu tô ficando com 165 FPS. Padrão do meu monitor. É um FPS bastante... Show de bola aí, rapaziada. Deixa eu entrar no game aqui pra vocês terem uma visão mais ou menos de como é que o jogo tá. Tá. Vai fazer, já vai carregar aqui. O personagem. Bechinho. Galera, eu tô querendo fazer live desse game. Então, se você quer que eu faça live aqui no canal ou lá na Twitch, manda uma mensagem no chat aí, ó. Nos comentários, deixa uma mensagem assim, ó. Faz live, ó. Faz ao vivo e tal. Pra eu pegar a visão de que vocês querem que eu faça uma live zona aí com vocês aí. Fechou, rapaziada? A verdade? Todos os amigos. Um tem bastante. Vai escolher os personagens. Os personagens com o tempo ele vai desbloqueando ali. Graça. De graça vocês tenham outros pagos. Tem gente, diamante 2 já, velho, ok. Pronto, já deu início ao game aqui. É o padrão do Free Fire, né? E o bom é que os botões, eu tô usando os botões. E pra maioria dos comandos é o mesmo que eu usava no Free Fire, né? Então, se você quiser deixar de seguir aqui, ó. Clica no F. E aí? o jogo muito da hora para quem não sabe correr segura chifre para chifre e aperta para frente não é igual free fire que você clicou a tecla já essa arma aqui é muito boa agora você tem bastante noção para você não sabe para quem já jogou de aw já tem mais uma já tem mais ou menos uma noção fazer é isso tropa não vou deixar o vídeo bom chover e fica chato e longo mas é esses podem ver que o gráfico é coisa linda eu posso uma visão bastante poder ver que o gráfico é liso 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 tem leg nenhum o fps está até alta abaixou um pouco por causa da gravação poder ver que eu tô gravação máxima qualidade em 80 com hd com isso minha tropa obrigado geral agora estamos tão gratidão por ter e se você faça a live no fire far light vai ser o far light aqui deixa nos comentários aí faz live light que eu vou tá fazendo live lá na tweet eu não vou tá fazendo até aê 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 aê